Olá pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área novamente, trazendo mais um capítulo. Dessa vez a gente vai fazer uma missão aqui, é iniciar a história secreta de Solis. Vamos lá. Iniciar a missão, ok. Lembrando que você não é inscrito, se inscreva no canal. E você que é inscrito, muito obrigado. Você deve ser o Rodrigues, o revolucionário. Você deve ser o Javi. Não sou, não tenho tempo para explicar. O Javi disse que você poderia providenciar os equipamentos que ele precisa. É mesmo? A mão negra acabou confiscando as coisas dele lá na cachoeira. Great data. Destruir pontos fracos em certas partes. Ok, não deu tempo. Se derrotá-los, pode levar os equipamentos para ele no túmulo de Sumac. Ok. Doidei desse jogo, cara. Fazer uns bagulho e bem. Faz ideia, mano. Agora vai. Agora vai. Que bagulho chato. Eu acho que tem um negócio. Ok. Eu acho que o que é isso aqui. O que é isso? 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 Aproxime-se das portas da carreira Senhor Rodrigues, aqui é o Javi Huerta Lamento não termos nos conhecido ainda É melhor valer a pena, amigo Vai valer Eu juro Pedimos o inimigo, reagrupar Vamos lá então Ok, abre o gancho Ele está Defina a força do retrator com alto na coluna alta para ter força suficiente para puxar as portas até abrir Ok O retrator funciona automaticamente depois de soltar da marras porque está na coluna alta Ok 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 Virem na porta e segure ele vai ficar amarrado Virem na porta e segure Ok 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 E aí 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 Abra as portas dos anos da mar Mas... Ah, mas eu sou burro, hein? Que lugar, hein, Javi? Um arquiduto Com pelo menos 6 séculos E fechado pela mão negra desde a descoberta Aham Eu juro Eu vou explicar tudo Tem um mapa dentro do avião Você pode pegar minhas coordenadas lá Eu tô achando que eu tô no Tobey Rising, cara Procurando tesouro Mas vamos lá Essa não é a intenção de Just Cause Peguei o mapa Pra onde eu vou? Eu queria começar pelo lugar de onde está vindo O arquiduto não fica escondido atrás dessas portas à toa Nossa, aqui é bem feio Eu passei anos reunindo evidências De que os povos indígenas de Solis Eram mais avançados do que nos ensinaram Os Espinosa não gostavam que ninguém questionasse a narrativa deles Eu fui preso Minha esposa não fala comigo Minha reputação foi para o lixo Seu amigo suspeito parecia achar que você tava bem Eu fiz aliados na prisão Pessoas que viam brechas na fachada Agora eles me ajudam a revelar a verdade E pra que precisa de mim? Acredito que eu tenha descoberto o caminho para a tumba de Otorongo Otorongo O último governante do povo pré-espinoça de Solis De acordo com os livros de história Otorongo foi executado por diversos assassinos Mas eu acredito que a realidade seja mais... Complexa E perigosa Pra quem? Pros Espinosa Pro monopólio deles Se essa parte da história for mentira O que mais pode ser? Histórias Registros criminais Resultados de eleições A verdade é uma mercadoria para os ricos Desembolse o valor certo e... Tchatin Sua mentira Vira verdade Você teve muito tempo Pra pensar na prisão né? Você não faz ideia Senhor Outrimes Que havia um louco velho Me encontre na boca do cenote Quando você chegar O que? Ah Uma caverna No alto da montanha Mano que havia um louco velho Um gravatado Um gravatado Bonito né cara Aqui? Opa encontrei Quem é o tiozão? Ah Um gravatado Cheio de tatuagem Tá nada Descubriu o avião Que tal largar a arma? Não Não é uma arma Senhor Rodrigues É uma relíquia Uma imagem de otorongo Do século dezesseis Então Ia me bater com isso aí? Te bater? Eu ia fugir com ela Para protegê-la É muito preciosa Se a mão negra Estava muito interessada Na sua coleção Sim Bom A verdade É uma arma Muito poderosa Oscar Espinosa Tem medo Que eu a use contra ele E acha mesmo Que a tumba do otorongo Pode ajudar a derrubar o Espinosa? Derrubar? Talvez não Desacreditar? Com toda certeza E essa é a tumba do otorongo? Ah Não é Não Essa é apenas a tumba Do criado dele, Sumac Mas não consegui avançar mais Sem o meu motor retrátil Você o trouxe? Entendi Bueno Vamos lá Vamos começar Para onde que eu vou? Pule Puxa a alavanca Antiga Tá ok É uma matação diferente Aqui É por causa do objeto que precisamos do motor retrátil Rico Eu acho que ele está conectado ao maquinário subterrâneo Isso pareceu alguma coisa Eu estou vendo Uma cabeça gigante Segue ela, Rico Já deu para ver que tipo de dia vai ser hoje A uma é uma escultura antiga de uma pessoa honrada Esse deve ser o semblante de Sumac Ok, que paguim doido Tá Aconteceu alguma coisa Uma porta abriu Deve ser a cripta O local do sono eterno de Sumac Rico, por favor Tem um crânio humano Com uma vela dentro Acende ela E se prepare para qualquer coisa Tem uma escrita na parede E enterrado Restam apenas 5 leitos Significa alguma coisa para você? Não Parece ser uma única linha de um texto maior Tem que ter mais Se for para ferrar o Espinosa Conta comigo Ótimo Outros próximos a Otorongo Devem ter as outras linhas As tumbas da família dele Dos conselheiros Vou ficar de olhos abertos Ajuda a Jave Ajuda a Jave A descobrir a verdade Procure e descubra As tumbas ocultas da família Dos conselheiros de Otorongo Encontre e siga as estátuas antigas Para ajudar a Jave O Jave a descobrir mais informações Sobre os solinos pré-espinoza Ajuda a Jave Ok, vou ficar de olho Só isso Beleza Bem pessoal Algumas missões dessas eu vou fazer com vocês Outras eu vou fazer Em off Beleza Espero que vocês tenham curtido Fiquem com Deus Até mais Fui